Agora 5 horas e 30 minutos, estamos de volta. Muito bom dia para você que está acordando agora. E aí, assistindo a gente no 6 horas notícias, a gente está muito feliz com a sua interação, poder mandar sua foto para a gente ver o seu rostinho logo nas primeiras horas da manhã. É, são 5 horas e 30 minutos. Para você que está em casa, você pode continuar aqui com a gente no 6 horas, até porque a sua participação é muito mais do que importante. Olha, 5h31 para você que está em casa acompanhando o nosso 6 horas notícias. Olha só, a gente continua aqui falando sobre saúde, porque no hospital Batão Araújo, na zona leste de Manaus, um médico cirurgião, ontem esse vídeo saiu em tudo quanto foi rede social. Esse médico cirurgião, ele gravou um vídeo onde se trata, onde ele mostrou ali a real situação da falta de material para a realização de cirurgias. O vídeo foi gravado durante uma cirurgia que precisou ser interrompida por falta de material hospitalar. O médico Luiz Cláudio resolveu registrar a situação, mostrando as péssimas condições do hospital. Estou precisando fechar o subcutante do paciente, nós não temos bicrio apropriado para se fechar o braço. A intenção da equipe era de que o vídeo chegasse ao conhecimento das autoridades. O médico também lembra que os salários da equipe estão atrasados. Eles são vinculados a uma empresa prestadora de serviços médicos, cujo pagamento foi contingenciado pelo novo governo. O vídeo foi gravado no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade de Manaus. Na ausência de materiais essenciais para a realização da cirurgia, a equipe médica precisou improvisar. Luiz Cláudio afirma que durante o procedimento faltou fio prolene para a reconstrução de uma artéria. O vice-governador, durante a mensagem de abertura dos trabalhos na Assembleia, reconheceu a falta de materiais e medicamentos e se comprometeu a solucionar o problema de abastecimento em seis meses. Ainda acontecerão, durante os próximos meses, situações críticas que exigirão medidas de extrema urgência. Porque o que é mais complicado aqui no estado da Amazonas é a distância que nós temos para os povos produtores. Qualquer medicamento que venha para cá, porque a grande maioria não se encontra na Amazonas, demora no mínimo 23 dias para aqui chegar. E as demandas são cavalares e são diárias. Ainda falando de saúde, em Parintins, a Secretaria de Saúde detectou crescimento no número de pessoas infectadas pelo vírus HIV. Parte desses pacientes foram diagnosticados antes do procedimento de doação de sangue. E 2018 fechou com a identificação pelo Centro de Testagem e Aconselhamento de 55 novos casos em Parintins. 19 a mais do que no ano anterior, quando o CTA identificou apenas 34 resultados positivos de HIV. Outros 11 casos foram detectados em doação de sangue. A gente teve um aumento muito grande nesses últimos anos. A maioria desses casos, é o que preocupa, está numa faixa muito jovem, de 20 a 34 anos. Então é a população jovem, né, que está muito feliz, que está estudando, que está por aí, e que aumentou muito o índice nesse sentido. Segundo a enfermeira, dos 66 casos, 11 foram diagnosticados durante a doação de sangue. Ela disse que neste primeiro mês do ano de 2019, cinco novos casos da doença já foram diagnosticados aqui em Parintins. Entre esses, um cidadão de 68 anos, dois jovens na faixa de 22 e 23 anos, e uma senhora grávida de 38 anos, residente em Boa Vista do Ramos. A Secretaria de Saúde prepara a primeira campanha preventiva de combate à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis para o período do Carnaval. Existe toda uma estatística feita aí pela Secretaria de Saúde, onde os municípios do interior do Amazonas, né, se encontram em relação a pessoas infectadas pelo vírus HIV. Parintins está entre as cinco primeiras, ou seja, a gente mostra todos os dias aqui, a Secretaria de Saúde faz um bom trabalho em relação à prevenção, em orientação, e ainda, infelizmente, existem pessoas que não se cuidam e não dão aí a atenção à saúde. Tem que se prevenir. No momento da empolgação, é tudo lindo, mas, quando for em relação à saúde, tem que se cuidar. Ainda falando sobre a saúde, sobre esse assunto, em dezembro, o IBGE classificou o Amazonas como o sexto estado com menor expectativa de vida. A média de vida do amazonense é de pelo menos 72 anos, mas como manter a vitalidade na terceira idade. Médicos e especialistas indicam para idosos atividades para treinarem o cérebro, como caça-palavras e cruzadinhas. Acompanhe na reportagem. Quanto mais informações, mais o cérebro é exercitado de forma saudável. Por isso, algumas atividades que às vezes parecem simples são essenciais para estimular a mente. A dona Maria Elane, de 64 anos, e a amiga Isabel Rodrigues, de 68, procuraram a oficina da memória, que acontece nas terças e quintas no Parque Municipal do Idoso. Aqui, elas exercitam o cérebro e dão boas gizadas. Eu soube através de outros amigos também, que tinham oficina da memória, e eu preferi fazer. Eu voltei a me lembrar de muitas coisas, eu me senti mais alegre, mais disposta, fiz mais amizades. A professora é ótima. Me ajudou muito, me incentivou, eu comecei a me comunicar mais com as pessoas, que eu cheguei aqui e ficava muito isolada. Eu sou muito na minha, eu não sou pessoa, eu sou meio introvertida. Eu gosto mais de ficar de parte, assim, observando as coisas. As atividades são de casas para os idosos, para estimular todo o nosso processo cognitivo. São as funções mentais, com a orientação, a comunicação, a percepção, a memória, o raciocínio. E o idoso, ele precisa de três pilares, são muito importantes, que é exercício físico, a socialização e a estimulação cognitiva. E todas essas atividades nós temos aqui no Parque do Idoso. Se engana quem pensa que atividades como quebra-cabeça, cruzadinha e passatempo sejam direcionadas somente aos idosos. Esses tipos de exercício, que exigem agilidade e raciocínio rápido, também são direcionados aos jovens, que prestam vestibulares e precisam de muita atenção. O seu Carlos Viegas não é mais tão jovem assim. Aos 76 anos, ele já tem muita história para contar. Só que há um ano, ele foi diagnosticado com princípio de Alzheimer. E o Casa Palavras tem o ajudado a manter a mente ocupada e trabalhando. Toda manhã. E às vezes à tarde, né, que eu estou sozinho, aí eu fico aqui fazendo. Porque isso aqui, isso aqui, não é facinhozinho, não. Viúvo, seu Carlos mora com a filha que tem cuidado com muito carinho dele. E quando perguntado sobre a única coisa que não quer esquecer, ele responde emocionado. A morte da minha mulher, da minha esposa. Aí depois eu fiquei só com meus filhos, né. E não saio de casa, não saio de casa para canto nenhum, só saio com ela. Até agora só com ela. E quando querem me derrubar para os cantos, aí eu vou com eles. Com essa turma, uma das coisas inesquecíveis que aprendemos é não perder a alegria de viver. Que linda ação, né. Uma atividade importante para estimular essa saúde dos nossos idosos e evitar vários tipos de doenças, viu. Olha, agora são 5 horas e 39 minutos. Agora vamos falar ao vivo com a repórter May Chapiama, que está em um lugar muito especial aqui da nossa cidade, a Casa do Idoso São Vicente de Paulo. Muito bom dia, May. Fala pra gente, a casa está precisando de doação, não é mesmo? Gabi, eu estou aqui de volta e olha, estou aqui na Casa do Idoso São Vicente de Paulo, no bairro do Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. Aqui o local que completou 39 anos agora no dia 20 de janeiro e abriga hoje 27 idosos. 13 mulheres e 14 homens. Aqui eles fazem diversas atividades, eu vou conversar aqui com a enfermeira Lauricélia Fernandes, ela que trabalha aqui no local junto com os idosos. Como é que funciona as atividades desses idosos? Assim, atualmente, né, a gente tem 27 idosos aqui na casa que reside, né. E assim, a atividade deles, o funcionamento deles, eles fazem as refeições, né. Várias equipes vêm para fazer várias dinâmicas com eles, né. Vem a parte da Físio também. E assim, a gente sempre mostra, tenta fazer com que eles se sintam bem na casa do idoso, né. Aqui na casa, né. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional, né, que faz atendimento com eles aqui da casa, que envolve psicologia, a enfermagem, também tem a nutricionista. E assim, o dia a dia dele é assim, né. Pela parte da manhã, tem uma equipe de cuidadores, né, que eles auxiliam os idosos. E também, assim, tem a parte do banho pela manhã, né. Tem a equipe toda que cobre nessa parte, tem as refeições, tem os momentos e as horas de lazer que acontecem aqui também na casa com eles. Maricely, agora me diz uma coisa. Quem está em casa e estiver assistindo, quer ajudar? Qual é a maior necessidade hoje que os idosos estão precisando nesse momento? Atualmente, o que a gente mais precisa são, assim, luvas de procedimentos do tamanho M e também esponjex. O que é o esponjex? São esponjes glicerinada, que atualmente a gente está precisando. E também, assim, são vários itens, né, que a casa necessita, mas o que a gente precisa mais é isso. E as proteínas, que são carne, frango, que é o que a gente está mais precisando também. Ou seja, esses idosos têm que ter uma alimentação diferenciada, né? Sim, sim. Precisa, sim, ter uma alimentação diferenciada, que a nutricionista toma conta dessa parte e, então, ela sempre faz um cardápio especial para eles. Ok, Maricely, muito obrigada pelas informações. Olha, se você quiser doar, essa é a hora. E agora eu fico por aqui e vou dar uma olhadinha lá dentro e falar com os idosos. Eu volto com você, Gabi e Bruna, aí no estúdio. Certo, May. Muito obrigada pelas suas informações. Vem, a gente viu aí que a cuidadora acordou cedinho para falar com a gente. Se você quiser doar, mande sua mensagem que a gente vai passar as informações para você no nosso WhatsApp, viu? Bruno? Olha, a May não entrou lá porque, nesse momento, eles ainda estão dormindo, aproveitando essa horinha do dia. A gente viu que tinha uma ali já acordada na porta, olhando. Vale muito a pena fazer sua doação e a casa existe há tanto tempo e espera pela sua visita. A gente troca de assunto, são 5h43 em Manaus. E olha só, o polo industrial aqui da capital faturou mais de R$ 85 bilhões entre janeiro e novembro de 2018. De acordo com a superintendência da Zona Franca de Manaus, o montante representa o crescimento de 13,90% em relação ao mesmo período de 2017. Quando o PIN acumulou cerca de R$ 75 bilhões. Ainda de acordo com as informações fornecidas pelas empresas incentivadas aí do polo, o segmento eletroeletrônico teve a maior participação no resultado global de faturamento do PIN, com R$ 24,4 bilhões faturados até novembro e respondendo por 28,50% do total. Em seguida estão os segmentos de bens de informática, com a participação de 21,17%, as de rodas também com 14,05% e químico com 12,13%. É um crescimento, né? Olha só, o consulado chileno do Amazonas ganha um novo consul a partir desta semana. A cerimônia de posse coincidiu com a visita do embaixador chileno em nosso estado. A visita do embaixador do Chile ao Amazonas se concentrou no Centro Cultural Palácio Rio Negro, na zona sul de Manaus. Autoridades militares, civis e religiosas estiveram no local. E o nosso consulado honorário aqui em Manaus está orientado precisamente para dar atendimento para aquele que precisa. A reunião também serviu para empossar Maria Carolina Echenique, que ocupou o cargo de consul honorário no lugar do pai dela, Raul Echenique, que atuou na função por 28 anos aqui no estado. Ele foi homenageado durante a cerimônia de repasse. Poder ajudar o governo do estado, o Amazonas, para que através dos acordos bilaterais, culturais, na área de economia, de cultura, de educação, nós possamos contribuir como chilenos, comunidade, contribuir para o desenvolvimento do estado. A relação entre os dois países deve se manter firme. Pelo menos é o que a embaixada chilena garantiu durante a solenidade. A distância que existe entre Manaus e Chile não pode ser um óbvio para um estreitamento de assuntos muito concretos, políticas públicas muito concretas, que podem fazer melhor a vida dos amazonenses. E olha só, a Secretaria de Meio Ambiente do estado chamou as organizações não governamentais e do terceiro setor para criar uma agenda comum de trabalho. O encontro reuniu representantes de movimentos socioambientais, terceiro setor e ONGs ligadas direta ou indiretamente ao meio ambiente, como o Pedala Manaus, que fomenta o uso da bicicleta para diminuir a emissão de poluentes nas grandes cidades como Manaus. A ideia aqui é mostrar qual o papel e a importância da bicicleta e deixar muito claro para as pessoas que ela é o meio de transporte mais sustentável que tem. Ela não polui, não faz barulho, não ocupa espaço e contribui para a saúde não só de quem está pedalando, como da cidade também. A gente não pode esquecer que uma bicicleta a mais é um carro a menos. O encontro é para ouvir essas entidades. O Comitê de Catadores de Material Reciclável, por exemplo, levou assuntos como o descumprimento da lei, que instituiu a colocação de lixeiras de coleta seletiva em órgãos públicos. Tem alguns órgãos que sim, já fazem, já fazem o chamado de um edital e aí fazem o sorteio entre as cooperativas e associações e aquela que é sorteada começa a fazer o trabalho. Geralmente é de seis meses, aí troca e vai outra cooperativa. Não são todos os órgãos, mas já tem essa lei. Para esse representante do terceiro setor, falta conhecimento sobre as diversas linhas de financiamento disponíveis para projetos ambientais. E isso, segundo ele, poderia facilitar mais ações para proteger a biodiversidade da região amazônica e criar alternativas de renda. Nós brasileiros não sabemos como se comportar junto a esses órgãos internacionais. Os tratados existentes que foram feitos por esses países que participam dessas organizações, e aí eu estou me referindo, Eco 92, Tratado de Kyoto, Tratado de Paris, hoje tem recursos para a área do meio ambiente que nós brasileiros não sabemos recrutar esses recursos. A secretaria pretende se reunir outras vezes para que as questões ambientais sejam desenvolvidas em conjunto entre poder público e entidades não governamentais. A agenda foi sendo construída ao longo do tempo, então as políticas públicas já existiam. O que acontece é que essa nova gestão vai trazer o seu olhar a partir de uma nova realidade. O mundo mudou, muita coisa aconteceu nos últimos anos, as pressões sobre o desmatamento, o aquecimento global, as pressões sobre o ambiente urbano em relação ao meio ambiente, a extinção de animais, de espécies importantíssimas para a conservação da biodiversidade. Então, a ideia é olhar para tudo isso e trazer um olhar mais atual. O ministro da Infraestrutura, Tacísio de Freitas, garantiu que vai trabalhar para acelerar o licenciamento e recuperação da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. A decisão foi anunciada durante uma reunião em Brasília nesta terça-feira, com a presença dos parlamentares do Amazonas. Para os próximos quatro anos, o Ministério da Infraestrutura deve investir cerca de 100 bilhões de reais nas estradas do Brasil. Agora a gente quer ver como que está o seu rostinho agora nas primeiras horas da manhã. Já mandou sua foto? Tem foto aí, né, diretora? Bote aí para a gente ver. Muito bom dia. Nataline, lá do Iranduba, e o esposo dela. Muito bom dia para vocês. Iranduba participando com a gente, né, Bruno? Muito bacana. Sempre, todos os dias, o Iranduba está aqui na tela dos 6 Horas Notícias. Agora a gente vem aqui para Manaus, lá para o grande Vitória é a Mary. A Mary está aí, com o rostinho dela, acordou agora e mandou aqui a foto para a gente. Muito obrigado, viu, Mary, pela participação. Em seguida vem Kim, vem Kim, vamos ver aí. Vem a Flávia do Iranduba também, que legal. Iranduba entesa aí, né, participando com a gente. A gente está muito feliz com a audiência de vocês, essa participação, essa interação logo nos primeiros dias. Vocês aí se preparando, olha aí, indo para a escola, né, muita gente indo trabalhar também. E agora vem o Lázaro, o Naldo, desculpa, do São Lázaro. Muito obrigado aí, o Naldo, desculpa. O Naldo aí, ó, com a roupa do trabalho, com o filhão, no colo. Muito obrigado pela participação. Aí, São Lázaro. Valeu, Naldo. Mande mais fotos aí para a gente. Quem é que vem em seguida aqui? São 5h47. Carlinhos do Santa Etelvina, muito bom dia para você. Olha aí, ligadinho com a gente ali no fundo. Que legal. Está escurinho ainda, mas, ó, daqui a pouco amanhece, já está se preparando para sair de casa, né? Olha só, tem mais uma foto aí. Vamos ver quem que está... E aí, ó, olha, eu do lado, junto com o meu parceiro aí, ó, que está aí na tela. Muito obrigado pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias. São 5h47 ainda para você de casa que está ligado. Continue mandando a sua foto aqui. 5h50, já pulou dois minutos aqui, viu? 5h50 aqui na cidade de Manaus. Muito obrigado pela sua participação, né, Gabi? Isso mesmo, vamos lá para o Manoa com a Amélia. Muito bom dia para você, ligadinha no 6 Horas Notícias, participando com a gente. Olha aí, muito bem. Olha a postura dela, Bruno, o que você achou, hein? Está muito boa essa foto, muito legal. Está certo, então. Continue mandando a sua foto e a gente continua aqui no 6 Horas Notícias, porque no próximo bloco você confere. Vereadores de Manaus retomam os trabalhos na Câmara Municipal. E o prefeito, Arthur Neto, anunciou um pacote de obras para a capital. 5h51, 6 horas, volta já.